Reveal os prédios, a boda certa de qualquer outra aeronave da VASP. Eles reuniam tarde da noite, para contar velhas histórias de terror. Até que coisas estranhas começaram a acontecer. Apareceu o anel, fenômenos paranormais e investigáveis. Bom, prédios até e mel de dúvidas. Bom, que a assombração. No domingo domingo, sábado, 11 da noite. Desvíduas. Dois jovens americanos viajam luzes televisivas e programam C. Meia noite. 45 minutos, 30 segundos. Meia noite. 45 minutos, 30 segundos. Meia noite. 4 minutos, 30 segundos. Logo, o brilho das luzes será substituído pelos primeiros arraios. O brilho das luzes será substituído pelos primeiros. Peraí, o brilho das luzes é instruído pelos primeiros. O brilho das luzes será substituído pelos primeiros. A partir do momento... 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 A partir do... A partir do...